Com a guerra entre Israel e o Hamas, o Sinai, região do Egito, voltou às manchetes. Nesta terça-feira, dia 31 de outubro, o Ministério da Inteligência de Israel recomendou o remanejamento dos 2,2 milhões de palestinos de Gaza para o Sinai. Após a guerra, o Egito já descartou a migração forçada da população. A Península do Sinai, com uma exceção de 60 mil quilômetros quadrados, fica entre a Ásia e a África. Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, a região foi ocupada por Israel, juntamente com a Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã. No Tratado de Paz assinado em 1969, Israel concordou em devolver o Sinai ao Egito. Isso resultou no primeiro reconhecimento do Estado de Israel por parte de um país árabe. O Tratado de 1979 é considerado a mais bem-sucedida negociação na tentativa de um processo de paz na região. O Sinai é uma penússula semi-desertica, na fronteira com Israel. É um local importante para a tradição das três religiões monoteístas. Fica na região leste do Egito, situada entre o canal de Suez, a oeste, Israel e a Faixa de Gaza. A leste, o seu litoral é banhado pelo Mar Vermelho, onde há várias cidades turísticas. Chão é um shenq, é um balneário mais conhecido. Taba, cidade egípcia que fica mais perto da fronteira de Israel. Tem, inclusive, vários resortes turísticos. Nessa região, é possível ver ao longe a Arábia Saudita e a cidade de Akibá, na Jordânia. Ao norte, nas montanhas, existe um reduto do Estado Islâmico. De acordo com especialistas, questões do governo egípcio, como a população meduína, que habita a região, é que reclama maior atenção do poder público. Teriam contribuído para a implantação de jadistas na Península.